Muito bem, meus amores, estamos de volta ao vivo aqui pelos estúdios da rádio circulando Jovem Play, nesse dia muito especial, que é o Dia Internacional da Mulher, e nós aqui da Circulando Jovem Play preparamos um dia muito especial para você, para você celebrar junto com a gente o Dia Internacional da Mulher, com a presença de gente muito joia aqui nesse programa. E por falar de gente muito joia, quem está de volta aqui com esse programa, é lá, pra o Zeta Guerra, sumiu, mas está de volta, e aí, beleza? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, vocês também que estão aí do outro ladinho, estavam com saudade de mim? De sim ou não? Tudo bem, meu amor? Tudo bem, graças a Deus. Saudade, a turma estava com saudade de você. E eu também estou com muita saudade de voltar aqui aos microfones. Voltou aqui no Dia Especial, em Dia Internacional da Mulher. Abrir com chave de ouro, não é? Isso aí, muito bem, queremos ver você sempre aqui, tá bom? Ela está na companhia dela, bonita, hein? Está bonita, Olivia Della Moura. E aí, tudo certo? Tudo certo. Como é que você está? Graças a Deus, estamos com muitas novidades aí hoje, principalmente no Dia da Mulher. Eu já queria aproveitar e parabenizar as mulheres, mas a nossa diretoria, que não pôde estar toda presente aqui. Eu, como presidente, aclado a Câmara da Mulher para dar mais força nesse dia tão especial. Com certeza. É um dia especial, é ou não é? É. Muito bem. Clauseta Guerra, você começa o programa de hoje. O programa é seu, vai. Gente, que delícia, né? Esse dia voltando aqui no Dia Internacional da Mulher. Quero parabenizar todas as mulheres. A Câmara da Mulher que não estava presente, que não estão presentes aqui. Um grande beijo para elas também, que são guerreiras. E a gente está aqui, gente. Qualquer coisa, Câmara da Mulher, sempre aqui na expectativa de estar ajudando vocês, no empreendimento de vocês. Não é isso daí, Olivia? Com certeza. O nosso intuito é juntar quanto mais mulheres, melhor. E realmente, gente, hoje é um dia de falar que juntas somos mais fortes. E, né, não defendendo só as mulheres, mas não tem dia do homem, hein? Vem que você conversa em dia de santo, não, né? Não, não. Não vem que você conversa em dia de santo, não. Você está completamente enganada, filha. Nós temos um dia para chamar de nosso. Sabiam? Só quando vocês estão dormindo. Não. Nosso dia, sabe o que é? É o dia 1º de novembro. Então... Sabe por que não? É o dia de todos os santos. Então, quando vocês estão dormindo. O que é isso? Dia de todos os santos. Olha só, meus amores, eu preciso dizer a vocês que este programa, né? Esta ciclo aqui, né? Este ciclo que nós tivemos aqui ao longo de todo o dia desta sexta-feira, dia 8, só foi possível graças ao apoio da Califa. Está vendo aí a Clausinha? A Clausinha, a Califa é bom, né? A Califa é excelente. O atendimento é de primeira qualidade. As meninas são maravilhosas. Todos lá, gente. É nota 10. Se eu tivesse que dar uma nota, ia fugir do 10. Entendeu? Porque ia ultrapassar. Muito bem. E também quem está com a gente aqui é a Herbacitos, farmácia de manipulação. Você conhece ou não? Com certeza. Também as meninas lá são uma belezinha. Atende a gente pelo WhatsApp. Uma graça. Estão todos de parabéns. A Herbacitos, farmácia de manipulação, que está trazendo uma super novidade para este mês do Dia das Mulheres. Está muita novidade lá. Tem aqui esse produto que está na timeline aqui junto com a Clausinha, que é um produto ótimo para retardar os sinais do envelhecimento precoce, fortalecimento das unhas e muito mais. Excelente para as mulheres. Passe lá na Herbacitos você também para conferir essas e outras. Beleza? Clausinha da Guerra, vamos lá sem mais delongas, porque o tempo urge. O que temos para hoje? Vamos. Claro que eu quero parabenizar todas as mulheres que hoje passaram pelo estúdio aqui. Um grande beijo no coração de cada uma delas. E é claro que eu vim com uma mensagem para elas que já passaram por aqui, que estão ouvindo e você que está aí do outro lado. Vamos lá? Vamos lá. As mulheres que enfrentam desafios, que superam obstáculos e continuam avançando, vocês são incríveis. Que nesta data tão especial, cada mulher se orgulha do seu percurso, dos seus sonhos que realizou e querem realizar, do caminho que traça diariamente, sejam protagonistas da sua história e da sua vida. A beleza da mulher não está nas roupas ou no seu corpo. A beleza da mulher está no seu interior e só pode ser percebida à vista através da sua personalidade. Feliz Dia Internacional para você, mulher. Gente, hein, Cláudia? Mandou bem essa, hein? As mulheres são guerreiras, são fortes, vai desbravando qualquer coisa. Se tiver um obstáculo, você pode ter certeza, ela vai destruir. Muito bem. Não é isso daí, Olivia? Nossa, ela arrasou. Sem palavras. Olivia, seguinte, a Câmara da Mulher, nada melhor. Aliás, eu quero agradecer você por estar aqui nesse programa, para a gente poder falar também um pouquinho da Câmara da Mulher, porque tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver a Câmara da Mulher, um programa que chegou em Cambará através do entusiasta doutor Alceu Vezoso, que fez um pedido especial para o doutor Darcy Piana e Cambará é agraciado com a Câmara da Mulher. Essa Câmara da Mulher que tem o papel, né, de poder desenvolver as potencialidades que existem dentro da mulher, porque toda mulher, de uma maneira geral, ela é um pouco empreendedora, né? Sim, aqui em Cambará muito mais, mas assim, a Câmara da Mulher, agora a gente está no nosso segundo ano aí, da nossa diretoria. O ano passado, eu quero agradecer todos os parceiros também que a gente teve, porque eles apoiaram muito a Câmara da Mulher empreendedora e a gente fez diferença. Eu queria falar para você que assim, o ano passado a gente teve muita visibilidade, muita gente não conhecia a Câmara da Mulher. Se você que está vendo não conhece, entre em contato com a gente, que a Cláudia vai falar o nosso número depois. Mas assim, teve ações surpreendentes, fora os cursos de capacitações, que a gente até anunciou o ano passado alguns aqui. O nosso último, que foi o Dress Code, vestida para o sucesso, teve lotação. A gente teve que doar nossas vagas da diretoria para o pessoal estar lá, que foi em conjunto com o Outubro Rosa. Então, foi um dia muito especial. Mas eu acho que o que ficou de lembrança, na memória de todo mundo, foi a nossa campanha do agasalho. Porque a gente teve uma arrecadação absurda, graças a Deus. Foram doadas mais de duas mil peças. Depois de duas mil, a gente, o Sesc Senac falou, não precisa nem contar mais, porque ultrapassou o nosso limite. E recentemente, eu estive na PAI, que a gente doou lá por último. E estava assim, um reboliço, todo mundo falando da doação da roupa, que todo mundo estava muito contente. Então, isso é muito gratificante. Chega a dar um arrepio, assim. E da gente fazer parte da história do pessoal também. Não só das mulheres, mas das famílias de Cambará. Você está à frente da Câmara da Mulher, da CEMEG, né? Esse é o seu primeiro mandato. Sim, meu primeiro. O segundo ano do primeiro mandato, né? E o que você pode trazer para a gente aí de experiência pessoal? Olha, eu, assim, sempre fui uma mulher empreendedora. Eu acho que sempre gostei. Meu pai falava que não me via fazendo outra coisa, apesar de eu vim do... A gente é do interior, mas eu vim do sítio, né? Então, não tinha essa visibilidade na cidade. Ganhei bastante visibilidade também em relação à mulher empreendedora, porque a nossa chapa inteira são de mulheres guerreiras, que não começaram de cima, começaram de baixo. Então, acho que essa é a nossa maior lição. Passar para as pessoas que elas também conseguem chegar aonde elas quiserem, né? Pode criar raiz em qualquer lugar. E para você, Clauseta Guerra, como é que foi esse... É o seu primeiro ano também como membro de diretoria, não é isso? Isso, é o primeiro ano. Eu falo, assim, que abriu o leque para você ver a união, a união das mulheres. Às vezes as pessoas falam assim, ah, lá tem mulher, não sei o quê. Gente, foi maravilhoso a união. Então, o pessoal abriu os braços, né? Abraçou a Câmara da Mulher. Todo lugar que você vai, você é bem recebido. A hora que você fala assim, ó, eu faço parte da Câmara da Mulher, parece que você sente um abraço, assim, sabe? Então, assim, abriu bastante o leque para mim na minha visão de empreendedora, de estar passando esses conhecimentos para as mulheres. Elas estão procurando para, tipo assim, eu confio em vocês, acredito em vocês e eu quero fazer parte. Então, assim, foi, assim, uma superação para mim, porque eu vi a Câmara da Mulher, assim, de longe, né? Como muita gente vê, né? Justamente. Só que a hora que você está ali dentro, que você está ajudando e você está vendo as pessoas procurarem o crescimento, é muito gostoso essa mão que você ajuda a outra pessoa. E essa parte eu não tinha, né? Eu falava assim, gente, eu quero ajudar de alguma forma, mas como? Na Câmara da Mulher eu consegui ver isso daí e estar ajudando as pessoas a procurar e a colocar o seu sonho em dia. Maravilha! Então, para quem queira participar desse movimento, tem como, né? Como que faz para fazer parte? É só fazer um cadastro muito simples, uma fichinha só com os dados pessoais mesmo. Agora a gente não trabalha mais com online, vamos no nosso queridinho papel. Mas a gente tem o grupo também, que é bem legal citar, porque as pessoas podem divulgar os trabalhos dela dentro desse grupo. Então, a gente já está com mais de 90 mulheres, então as pessoas todas semanalmente podem postar o que que ela faz, o que que ela está vendendo e daí gera mais visibilidade para todas, né? E os nossos parceiros também, legal que a gente teve toda essa aceitação. E agora, no próximo mês, o Sesc Senac vai fornecer um café para as pessoas que nos ajudaram. Então, principalmente na campanha do agasalho, que a gente teve muita ajuda, todos os pontos de arrecadação, a gente vai fazer um café com os nossos apoiadores. Que legal, que bacana! Show, né? Bacana! Olha, Olivia, e não para por aí, né? As pessoas que queiram se inscrever, dá tempo, tem espaço para todo mundo, é isso, né? Super dá tempo. Nossa, a gente precisa de quanto mais mulheres, melhor. Lógico, mas se você se sente aí à vontade, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai explicar para você como que funciona a nossa equipe, nossa diretoria. Igual a Cláudia falou, a união faz total a diferença quando uma pessoa precisa de ajuda a ter nós, né, para entrar em contato, seja uma mão, uma conversa, a gente está à disposição para qualquer tipo de situação. Maravilha! E tem evento para chegar aí, né? Tem, gente, dia 14 do 3. É uma palestra maravilhosa, é uma palestra emocionante. Nós tivemos o prazer, né, o livro de Jacarezinho, na palestra da Érica. E assim, não teve quem não se emocionou. E aí a gente falou assim, não, vamos levar ela para Cambará, para fazer parte das mulheres lá de Cambará, porque é sensacional. Vai ser no dia 14 do 3, a palestra. Você é líder da sua vida. Vai ser com a Érica, medalha de ouro. As inscrições podem ser feitas no DDD 439-9954-8487. A partir das 19h30, no local vai ser o Salão Nobre do Colégio Caetano Vezoso, aqui em Cambará. Gente, é fantástico a palestra da Érica. Que dia que vai ser? Vai ser no dia 14 do 3, às 19h30, no Salão Nobre do Colégio Caetano Vezoso. E para a entrada, como é que funciona isso? Tem que pagar uma coisa? Paga uma taxinha de somente 20 reais, né? A gente fala assim, nossa, 20 reais. Não. A hora que você entra, que você senta e você começa a ouvir a Érica, você faz uma lavagem. Ela é coach, então ela entra na... Ela faz uma lavagem emocional em você que você sai outra pessoa. É fantástico. Então, a taxinha é somente 20 reais. Muito bem. E as inscrições só pelo WhatsApp? Isso. Daí as inscrições é bom que não precisa preencher ficha, é só dar o nome completo. Então, é bem simples. Na hora você pode estar pagando essa taxa. Se quiser antecipar por Pix, a gente aceita. Mas é só passar o nome completo que já está dentro. E o tema já diz, né? Você é líder da sua vida. Então, combina totalmente com o nosso dia das mulheres aí. Muito bem. Olivia, olha, a Câmara da Mulher encambará, se solidificando cada ano que passa, né? E a gente tem muito que agradecer. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. É um dia para a gente celebrar, um dia também para a gente refletir, porque a gente precisa avançar muito. E uma mulher... E a mulher, quando você dá o instrumento para ela se desenvolver, ninguém segura. Porque a mulher tem a capacidade de se reinventar a qualquer momento, enfim. E eu tenho aqui muita tranquilidade de falar da Câmara da Mulher, porque ela é esse instrumento que está disponível para a comunidade de uma maneira geral, sobretudo a comunidade feminina aqui de Cambará. Então, eu queria muito agradecer você, parabenizar pelo seu trabalho aí frente à Câmara e estar junto aí, né? Colocar a gente sempre à disposição para que a gente possa também divulgar as ações lá da Câmara da Mulher, tá bem? Com certeza. A gente quer agradecer, que a gente falou dos parceiros, mas o Circulando Play é nosso maior, né? Tudo que gera, fala, vamos lá, no Robertinho, que o Circulando Play também é esse fonte de canal. Dá essa ajuda para divulgar os nossos trabalhos. E também, claro, eu quero agradecer, porque a Câmara da Mulher, você não fala dela se não tiver Fê Comércio, né? Então, assim, ó, Fê Comércio, o Sesc, o Senac. Isso, e o Cinde Lojas também. O Cinde Lojas. Então, assim, são parceiros, assim, que as nossas campanhas, os nossos palestras que a gente tem, os cursos que a gente traz para as mulheres, eles sempre estão ali nos apoiando e vendo o que nós precisamos, sempre estar ali perto para estar nos ajudando. E são bacanas. E, claro, o Circulando Junto. Boa. Olha, eu sei que eu não posso te segurar mais tempo, está no teu horário. Eu quero, mais uma vez, agradecer e deixar sempre à disposição aqui a nossa rádio circulando para que vocês possam fazer o uso delas, né? Este podcast, né, que nós fizemos hoje durante o dia todo, com muitas histórias de gente empreendedora, assim como vocês, nós demos nome de Mulheres Mais Que Positivas, tá? Então, vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Inclusive, você vai poder assistir a sua participação aqui daqui a pouquinho, porque vai entrar tudo isso hoje no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho e volte quando puder. Muito obrigada. Parabéns, mulheres. Quero deixar uma frase, então. Mulher, floresça onde decidir criar raiz. Então, um beijo a todo mundo. Quero só agradecer. Que maravilha isso daí. Pode repetir, por favor, qual é o nome? Mulher, floresça onde decidir criar sua raiz. É isso aí, show. Closeta, mais alguma coisa que você gostaria de falar? Quero agradecer a todas as mulheres que estão nos ouvindo. Venha fazer parte da Câmara da Mulher. Vai assistir essa palestra. Compareça dia 14 do 3. Dia 14 do 3 às 19h30 no Colégio Caetano Vezoso, no Salão Nobre. Gente, é maravilhosa. Não perca. Você vai votar outra mulher, com certeza. É isso aí. Obrigado, Olivia. Tudo de bom pra você. Volta, né? Volto, com certeza. Valeu. Beijo. Valeu, gente. Olha só, hein? Mais uma vez, preciso reforçar aqui que este programa, né? Esse bloco do nosso programa teve um oferecimento. Closeta, diz aí um oferecimento de herbácidos, farmácia de manipulação. Conta pra mim. Farmácia herbácidos, gente. É fantástico. Tudo que você precisar em forma de manipulação é a herbácidos. Fantástico atendimento. As meninas são uma gracinha. A Rosana. Olha, é herbácido na cabeça. Boa. E quem mais? E, claro, a nossa loja carinhosa, Califa. Sempre presente. Sempre presente, sempre nos apoiando. Teve o apoio da Câmara da Mulher. Que a hora que eu falei assim, Samir, tá aqui na mão. Então, assim, ó, um grande abraço pra vocês. Continue fazendo parte aqui da nossa família. É isso aí. Valeu, gente. Não saia daí, eu volto já, já. Porque tem mais gente pra participar desse programa. Não saia daí, eu volto já. Não saia daí, eu volto já. Não saia daí, eu volto já.